Fala galera, time gamers da área, eu sou o Louator com nossa série do Titanfall 2 e bora lá, prova de fogo Arca antes de tirem ela da base aérea, Marauda Copos, armas prontas, aguarde lançamento de Titan Que da hora, mano, que bota Procure cobertura piloto, vamos ter vários pontos Temos ajuda agora né E se não acabar com aqueles pelões, não vamos chegar nem perto da nave Pô, estou espalhando faz um tempo já, manhã Ah tá, não era nós não, eram os aviões Ó Já vou trocar essa arma Deixa eu pegar, cadê de fogo? Será que eu acho? Desculpa, responda Vamos, prende-se! Vamos, prende-se! Vamos, vamos, vamos! Que amigo, que amigo, que amigo Pode não, mano, pode não Eita, 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 eita Me prenderam, me prenderam Me prenderam, me prenderam Daqui, ó, joga e atira no chão Depois que eu vou descobrir isso, a gente joga uma parada no chão Depois vai lá e atira em cima Boa Boa Foi mais um Tem um malditinho aqui, velho Boa Ó, é bem bom isso, mano Nemigo, nemigo, nemigo Usar o poderzinho nesses dois? Ah, estou preso de novo Boa Boa, 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 boa Estou quase voado, velho Quase morrendo aqui Tem uma vida ali, ó Me ajuda, time, me ajuda Vou pegar essa vida aqui Boa, vamos lá, vamos lá Caraca, eu estou muito zoado de vida, velho Nossa, travaram a mira em mim ainda? Esse maldito ficar voando pra cima, velho Voando pra cima Voar pra baixo é bem difícil, né? Agora começa tudo, tudo de novo mesmo, né? Eu vou agora ficar com essa arma mesmo Vamos chegar bem perto da nave É besteira, é besteira ficar ali Boa, agora é assim, ó Já perdi, mano Esse titã tá com a vida muito... Muito zoada Tira, tira, tira Tira, tira Boa, um já foi Boa, um já foi Vamos Atira, atira, atira Tira, atira Tem que tirar agora Peguei ninguém, mano Que merda Peguei esse maldito voando, mano Virem que é a parada Correu, né? Covardão Boa, foi mais um Uma galera ali dentro Mas cuidado, vamos ficar preso aqui de novo Que merda Ah, tem que explodir a parada, tem que explodir a parada Boa, 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 boa Mais uma ali, será? Tem mais titã da Índia, em terceiro campo Mais um Caraca, agora tem vários Não, 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 não sai não Direto, aperta o botão errado, mano Boa, 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 querido Vamos da hora, meu Ó, esse maldito, esse maldito Boa, tem mais um Minha vida tá de boa até Dá pra dar uma avançada, hein, time Tô travado, sai fora Ó, meu novinho aqui Vai, vai, vai Tá com arma aí carregada, velho Brother, brother Agora foi bem, agora foi bem Bora, mano Pra cá, ô covardão Estão me cercando aqui mesmo, é isso mesmo? Boa, me cerca mesmo, me cerca mesmo Boa Já era, hein Tem mais um Isso, foge Foge mesmo, velho Fica preso aí Parece que já era Boa Eita, eita, eita Para os túneis Para os túneis Explore-se, que tá indo A porta privada Não Tem mais, mano Tem mais, mano Agora já era, hein Boa Boa Peguei mais vida Ó, tem mais Caraca, mano Acaba Saiu bem na hora, hein Boa, boa, boa Vou pegar esse grandão Forte, hein Mano, esse é forte Já era, né Caraca, mano, aí O time que Pegar o boss, né Pegar o boss Está indo bem nesse teste Pena que não vai terminar nem Vamos lá, tipo Vamos lá, mano Estamos sozinhos dessa vez Boa, boa Dá um soco também Boa, boa Já era Foi bem rápido Esse era o boss Acho que meio boss, né Deu azar agora E não é Tiro nada pra você, não Caraca, muito Vou mudar de titã, hein, mano Será que vai vir mais tarde, ó Essa arma aqui Não é boa pra Pra matar esses Carinha, não Boa, vamos amassando que é melhor Vou jogar 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 nada em mim, mano Vou dar um bom pez lá dentro Eu acho que vamos ter que descer o titã, hein, mano Ah, não Dá pra continuar aqui, ó Caraca, caraca Tira, tira Tira, tira Tira na parada Tinha saído antes, né Boa, boa, boa Não, queima, queima, maluco Só queima Ó, o Bruno foi lá por trás, hein Ou não, é inimigo ali também. Acho que é inimigo, hein? Boa, mais um. Tem mais um ali, tem mais um ali. Vou ativar, vou ativar. Não, também que ele já tava morto, eu acho. Beleza, vida no talo. Mudar de arma? Usei bastante essa já. Cadê o da espada? Esse daqui. Ele é bem fraquinho esse daqui, mas a espada é legal. Tem uma granadeira, né? Não é bem uma granadeira, não. Sei lá o que é isso, uma 12 que... É uma 12. Gigantesca, né? Bora, bora, bora. Novo equipamento, ó. Canhão de plasma. Vamos usar esse canhão de plasma, né? Depois eu uso a outra lá. Quero ver esse novo equipamento aqui. Mexam-se, rápido. Inimigos a caminho. Nossa, o maior robô é o... Usar em bolt, véi. Tem um dia de rede afastelando pelo leste. Vamos ver qual é dessa arma. É, é tipo uma... Uma sniper, é difícil acertar, né? Opa, tem um missão bom, hein? Esse daqui faz o quê? Que eu não sei. É que a armadilha? Acho que é a armadilha, hein, mano? Bom, temos o robô sniper, então, ó. Forte a armadilha, forte, mano. Forte demais. Proteção é isso daqui que eu acho que é uma armadilha mesmo. Vamos saber se não jogarmos do jeito certo, né? Ali é nóis. Nossa, um monte. Boa, já era. A arma dele, velho, é extremamente forte. Vamos ver se pega mesmo. Ixi, não faz nada a parada. Agarrou ele lá, agarrou ele lá, agarrou não. Ah, esse daqui é o que voa, então. Atenção, atenção. Ó, tiveram o núcleo de voo. Boa, foi mais um. Fica muito de saber pra que serve isso. Inimigos travando, titã travando, cadê? Ah, travou, travou ele, travou ele. Que da hora, mano. Vamos ver esse núcleo de voo, como funciona. Vou usar agora. Nossa, que da hora. Caraca, titã é fraco, mas ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, mega. Vamos matar esses outros aqui, né? Senão vai dar ruim. É, aí só, só, essa, essa armadilha só sai pra titã, né? Deixa eu ver a troca de arma, hein? Ai, titã travado. Vou ficar aqui de sniper. Mais sniper de plasma mesmo, né? Vou trocar titã de novo, eu vou alternando. Pega o sniper, pega o sniper. Fica daí, ó. Fica daí. Isso aí, ó. Boa. Isso aí não é da minha frente, não, cara. Eles estão travando em mim. Vamos, 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 vamos. Ah, malditão. Correndo igual um louco. Eita, tomou um tiro do lado. Tomou um tiro do lado. Prende ele, prende ele, prende ele. Mete bala, mete bala, mete bala. Boa. Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro? Olha, estão indo pelas costas aí que acertei o brother. Meu Deus, minha vida tá cheia. Agora eu peguei esse cara por trás. Vamos lá, dá. Vai, vai, vai. Boa. Opa, estão travando em mim. Os malditos ali atrás, ó. Já ficou muito atrás. Vou recuar eles agora. Vambora, vambora. Boa, foi mais um. Não sei se nosso ou deles, mas foi. Ó, isso aqui já era, isso aqui já era. Pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Travando, sai fora. Tô tentando. É, a nave escapou, mano. Vamos pra cima, vamos pra cima.